Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender algumas gírias sobre relativas a trabalho em inglês. Então, escute e repete. To be sacked or to get the sack. Ser demitido. To be on welfare. Estar recebendo seguro desemprego. To work like a dog. Trabalhar como um burro de carga. To be beat. Estar acabado, muito cansado. What line of work are you in? Que tipo de trabalho você faz? To get paid peanuts. Ganhar uma miséria. To make a fortune. Ganhar uma fortuna. A self-made woman. A self-made man. Um homem ou uma mulher que se fez por esforço próprio. To slack off. Folgar. Matar o trabalho. A slacker. Um preguiçoso. To take a sick. Faltar o trabalho por estar supostamente doente. To get a foot on the door. To get a foot in the door. Ganhar uma primeira oportunidade. Audiência. Very good. Good job. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E para quem quer aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo, o professor Newton ou com a professora Erika. Alright? Um grande abraço and see you next class! Um grande abraço e se inscreva no canal.